Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu vou lhe citar quatro razões muito claras e muito objetivas para você não usar laxantes irritativos. Alguns conceitos antes de começar a falar destes itens. Primeiro, existem mulheres constipadas que são trancadas do intestino, que tem prisão de ventre, que demoram muito para defecar, usa o termo que você quiser. E eu sei que isso é algo muito prevalente, estima-se que sete em cada dez mulheres são constipadas. Eu quero lhe dizer para você que existem tratamentos que são lubrificantes, estimulantes intestinais que não vão estragar o seu intestino. Você tem que procurar um coloproctologista, que é o médico mais apto e que tem a maior perícia para poder lhe orientar qual o melhor tratamento para funcionar o seu intestino. Eu estou me referindo neste vídeo a laxantes irritativos. E a maior parte dos laxantes vendidos, de forma simples, que são médicas, são laxantes irritativos. Você quer que eu cite alguns? Vamos lá. Lactopurga, Almeida Prado 46, Ducolax, Gutalax, Sal Amargo, Cáscara Sagrada, entre tantos outros que eu poderia citar aqui. Eu citei estes mais comuns. Então, eu quero lhe dizer, você não pode dizer, ah, mas eu tenho que usar. Não, tem tratamentos e várias opções terapêuticas para você se livrar destes medicamentos. Segunda coisa que eu gostaria de lhe dizer é que não são só quatro coisas, quatro itens para você não usar laxantes. Existem muitos outros. Mas eu separei quatro muito objetivos e quatro coisas muito sérias para fazer com que você fique desestimulada a utilizar laxantes a partir de hoje. Primeiro item. O uso de laxante irritativo causa algo chamado cólon catártico. O que que quer dizer cólon catártico? Todo o intestino, ele é formado por umas bolsas, umas dobras que são chamadas austrações. As fezes, o bolo fecal, ele vai entrando austração por austração e aí essas austrações vão se contraindo e vão fazendo viajar por todo o cólon, as fezes, o bolo fecal. Em resumo, essas austrações, elas são envolvidas obviamente com musculatura, que é a musculatura circular e longitudinal do intestino que faz as fezes andar. O laxante irritativo, ele faz com que essas austrações, elas fiquem retificadas. E o cólon é para ser todo sanfonado, como se fosse uma gaia. E no local onde está o cólon catártico, o cólon retificado, não vai funcionar, não vai direito. Então, por isso que acontece a famosa história que eu escuto todos os dias na minha clínica privada, dos meus pacientes. Doutor, eu usava um comprimido de laxante. Agora, para funcionar, tem que ser usado dois. Três, quatro, cinco, seis, sete. Por que que vicia? Ou realmente vicia? Realmente vicia. Porque causa o cólon catártico. Você vai destruindo as austrações. O cólon vai ficando retificado. Então, você tem que ficar usando cada vez mais doses para poder ter o mesmo efeito que tinha antigamente. Então, primeiro item. Cólon catártico. Retificação das austrações. Segundo motivo para você não utilizar laxativos. Laxantes irritativos. Altera a flora do intestino. Nós temos um vídeo que eu falo sobre probióticos. Por que que eu uso? Probióticos é para melhorar a flora intestinal. E lá diz vários motivos por que que é interessante você ter uma flora intestinal sadia. Quem não viu esse vídeo, eu sugiro aqui no YouTube mesmo procurar e assistiu. Mas o uso do laxante prolongado e excessivo, ele altera a flora intestinal. E alterando a flora intestinal, vai te causar vários danos. Entre eles, você vai ficar suscetível a infecções. Porque flora intestinal doente diminui a tua imunidade. Flora intestinal doente vai deixar você cansado. Você sem força. Vai dificultar a produção de várias vitaminas que são muito importantes para o teu intestino. A flora intestinal alterada retém gás. Da distensão gasosa. Que é um grande desconforto que muitas mulheres constipadas têm. Então, cuidado que o laxante e o uso prolongado altera a flora intestinal. E sabe quanto tempo você leva para repor a flora intestinal sem o auxílio de medicamentos para a flora? 60 dias. Dois meses e em algumas pessoas pode levar até três meses para poder reflorar a sua flora intestinal. Terceiro motivo para você não utilizar laxantes. O laxante de uso prolongado, irritativo, causa uma coisa no intestino que é chamado melanose coli. Médicos especialistas que são acostumados a fazer videocolonoscopia, como é o nosso caso. Tu vê naquelas pessoas que usam laxantes por muito tempo. A mucosa, a cor de dentro do intestino fica enegrecida. Fica escura. Parece uma bolsa tigrada. E antigamente sempre achava-se que a melanose coli era algo totalmente inofensivo. Que era apenas uma marca que tinha para dizer que pessoas usam laxantes que não devem. Porém, tem alguns estudos que estão mostrando que o uso do laxantes não só altera a cor da mucosa. Mas podem alterar algo do DNA da célula do intestino, do enterócito. E isso aí pode levar à displasia de mucosa. E a displasia de mucosa nós sabemos que é o fator de risco para criar ou gerar o câncer do intestino. Então, muito cuidado com o uso do laxante prolongado. O terceiro motivo para você não utilizar da alteração na mucosa, que é o tapete do intestino. E o quarto e último motivo para você não utilizar, isso aqui vai surpreender muitas pessoas, muitos não sabem disso. O uso prolongado de laxantes causa retenção de líquido. Por que isso aqui é muito importante? Porque muitas mulheres usam laxantes para perder peso. E às vezes tem até diarreia. Isso aí nós sabemos que pode causar desidratação, pode perder sódio e potássio, pode dar alteração cardíaca, arritmia cardíaca, pode dar alteração renal. Essas pessoas que não tem problema do intestino e usam laxantes e tem diarreia, diarreia, diarreia. Mas independente de você ser boa do intestino ou não e utilizar o laxante, com o passar dos meses você vai começar com uma retenção de líquido disseminado em todo o seu corpo. E isso vai fazer você aumentar de peso. Então você consegue entender que essa falsa sensação de perder peso que o laxante dá, só porque perde um pouco o abdômen nos primeiros dias de uso, é apenas falsa. Com o passar do tempo vai causar você ficar mais edemaciada, mais enchiada e vai fazer você aumentar seu peso. Então essas quatro razões, esses quatro motivos já são os suficientes para você não fazer mais uso do laxativo. Eu lhe encorajo, mais uma vez, procure um coloproctologista, um especiista das doenças do intestino, do répte do ânus, que vai saber lhe orientar qual o tratamento que você tem que fazer para o seu intestino e quais os degraus que você tem que subir para poder fazer um tratamento bem sucedido. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.